Amém. Mateus 25, só o verso 1, por hora diz Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Amém. Mantendo a sua Bíblia aberta, o texto é uma revelação fantástica. Muitos confundem, nós sabemos muito bem porque confundem, porque aí requer uma misericórdia de Deus muito tremenda e especial para discernirmos a diferença de Mateus 24 para Mateus 25. Mateus 24 é a vinda de Jesus para os judeus e Mateus 25 é o arrebatamento da igreja. Este verso que lemos diz o reino dos céus semelhante a dez virgens. Virgens são as igrejas. Dez é o número que representa aquilo que age sobre a terra. Por isso que o homem tem os seus dez dedinhos. Por isso que aquela estátua de Daniel tem a particularidade da pedra atingindo os pés, os dedos, a União Europeia. Essa história toda que nós temos estudado aí no nosso seminário. E Deus opera na igreja através dos homens. Por isso são dez virgens. Deus, vamos assim dizer uma palavra não muito certa quando se refere a Deus. Mas Deus depende do homem para operar pela igreja. Porque igreja são homens, seres humanos. Então, dez virgens, tomando as suas lâmpadas. O que são lâmpadas? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Saíram ao encontro do? Esposo. Quem é o esposo? Jesus, né? Então, as igrejas foram ao encontro de Jesus. Mas nós vamos ver no decorrer do texto que nem todas conseguiram o encontro com Jesus. Isso aqui não está falando de denominação, não. Está falando de vidas. As pessoas acham que aquela igreja vai ser arrebatada e aquela outra não vai ser arrebatada. Não, a Bíblia não trata de denominação. A Bíblia não trata de grupinho rotulado. A Bíblia trata de vidas no altar de Deus individualmente. Por isso, Jesus Cristo fez questão de dizer, Mateus 6, 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai. É intimidade, é algo pessoal. Davi, no Salmo 91, no verso 2, ele diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, minha fortaleza. Nele eu confiarei. É pessoal. Deus é uma revelação pessoal. Por isso que Jesus Cristo também diz, eu vim pôr em dissenção dentro de uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Por quê? Porque tem gente que recebe a revelação dele, se curva ela, tem outros que não se curvam. E para Jesus, pouco importa a família, ele quer saber de salvar almas. Então, ele diz, eu vim pôr em dissenção. E aqui, foram ao encontro do esposo. Esse esposo é Jesus. Só que eles são chamados de virgens. Ora, esse casamento ainda não aconteceu. Amém? Então, eu digo sempre, eu sou salvo. Sou salvo hoje. Amanhã é outro dia. Amém? Eu sou salvo nesse minuto, nesse segundo. Eu estou salvo no momento aqui. Eu estou salvo. Eu estou confessando o meu Cristo. Estou andando com ele. Não fiz aliança com o político. Estou caminhando com Jesus. Então, eu sou salvo. Nesse momento eu sou. Mas daqui a uma hora, a história pode mudar. Porque ele olha para mim e me vê como igreja, como virgem. Essa união ainda não foi consumada. Então, salvação, você só poderá mesmo dizer, ufa, fui salvo. Sabe quando, irmão? É. Só quando você pisar lá. Só quando você pisar lá. Vê como os israelitas afrontaram Jesus. Nós temos por pai Abraão. E tu aqui ainda nem tem 50 anos, tu está dizendo que viu Abraão? Porque Jesus Cristo disse assim, Abraão viu o meu dia e exultou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Os judeus, homens que deveriam estar entendendo bem o que Jesus estava falando, eles estavam completamente fora da realidade. Tu nem tem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Nós temos por pai Abraão. Jesus falou assim, opa, alto lá. Vocês têm por pai o diabo. E vocês querem fazer a vontade do pai de vocês, que foi homicida desde o princípio. E olha o resultado. Eles se julgavam, eles jogaram na cara de João Batista, dizendo, temos por pai Abraão. Não deram ouvidos a João Batista, quando ele disse, não preso mais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão. Porque até das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não deram ouvidos. Serviram a cabeça de João Batista numa bandeja. Veio Jesus, e eles jogam de novo na cara de Jesus, a mesma história. Nós temos por pai Abraão. Ah, e crama Abraão agora, para ver se ele responde. Por que não cramaram Abraão, quando Hitler se levantou contra eles? Quando nega-se a Cristo, irmão, não resta mais nada. Peça a morte antes de negar a Jesus. Por isso que Paulo diz, o viver é Cristo. E morrer é lucro, e muito lucro. É melhor não nascer, do que nascer, e não ser lavado no sangue de Jesus Cristo. É melhor não nascer. E aqui, as virgens, vão sair ao encontro. E Jesus diz assim, e cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. Assunto que nós sempre comentamos. Cinco e cinco, cinquenta por cento? Não. Definitivamente, não. Por quê? Porque a Bíblia não trata de matemática. Nenhum assunto da Bíblia é matemática. Não tem esse assunto. A Bíblia não é um livro de matemática. Cinco significa o quê? Livre arbítrio. Então, quando está dizendo cinco, né, isso é cinco por dentro, está falando que todos aqui têm o seu livre arbítrio. E ela está dizendo que as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Quer dizer, se tinham o livre arbítrio, viveram a sua vida. Você já viu aquele crente que diz assim, irmão, estou buscando a Deus para Deus me dar um negócio. Que desgraça. Porque o negócio dele é diferente do negócio de Jesus, né? Irmão, eu gosto sempre de falar coisas muito claras pela misericórdia de Deus, porque senão as pessoas nunca acordam. Tem um monte de crente que é dono de negócios. E o negócio que eu considero a pior desgraça na vida de um crente é quando ele é dono de um comércio em que ele fica grudado naquele comércio com a barriga encostada num balcão e não faz nada para Deus. Quantas pessoas estão vivendo assim? Dando testemunho na frente da igreja. Irmãos, Jesus me abençoou. É, conte a bênção, irmão. Jesus me deu um negócio. Eu agora sou dono do meu próprio negócio. Todo mundo, claro, quem não vai dizer glória a Deus e aleluia. Só que você passa na segunda-feira, o cara está grudado no negócio. Na terça ele está grudado. Na quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo ele está grudado, não foi para a igreja. Foi Deus que deu esse negócio? Não, o meu Deus não dá sepultura para ninguém. Ele nos ressuscita dos mortos. Ter o seu próprio negócio é uma bênção? É, desde que ele não te sirva de sepultura. Amém, irmão? Anote aí no seu caderninho. Talvez me falte coragem de dizer isso outra vez. Aqui, ele diz assim. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. O que é esse azeite? O azeite é símbolo da unção. Unção é capacitação do Espírito Santo. Então, diz que as néncias, ou loucas, tinham a lamparina. O que é a lamparina? A palavra. Mas não tinha o azeite. Porém, as outras tinham a lamparina e tinham o azeite. E você vai ver que quando Jesus se manifesta, aquelas que tinham apenas a lamparina, tiveram a mais cruel decepção da sua vida. Quando Jesus diz assim, naquele dia haverá pranto e ranger de dentes. Você, no tempo da adolescência, já houve alguma cena em que você ficou com muita raiva e rangeu os dentes? Quem lembra disso na sua vida? Lembra? Eu lembro que aconteceu isso comigo uma vez. Eu fiquei com tanta raiva de alguém, mas com tanta raiva, que eu rangi os dentes, quase que eu quebro meus dentes. E eu estremeço diante dessa expressão de Jesus, porque eu vivi isso um dia, eu sei o que é ranger os dentes de raiva. Jesus está dizendo que as pessoas vão chegar muito convictas diante dele. Senhor, em teu nome, ó, arrasamos. Em teu nome, fomos o máximo. Em teu nome, nós fomos popstar. Em teu nome, nós fomos melhor que o próprio Senhor. Curamos o enfermo, profetizamos, expulsamos o demônio, arrebentamos. E ele disse assim, naquele dia eu vos direi, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Dizer que vai haver pranto e ranger de dentes. Que coisa terrível. Ele ainda diz, mas, no 5, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Eu te pergunto, tem dois mil anos, mais de dois mil anos, que Jesus já foi assunto ao céu. Eu te pergunto, ele está demorando? Meu irmão, eu estou vivendo uma vida com Deus, como se ele fosse voltar amanhã. Para mim, Jesus não está tardando. Ele não tarda. Ele está todo dia comigo. Ele está na minha vida. Pode estar tardando para os outros, mas para mim ele se manifesta todo dia. Todo dia eu falo com ele. Ele veio e está comigo. Ele disse, nunca vos deixarei, nunca jamais vos abandonarei. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E as minhas ovelhas têm uma palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Que vida você está levando com Jesus? Um Jesus distante que virá ou um Jesus que todo dia é intimidade contigo dentro do teu quarto? Um Jesus que realmente senta contigo à mesa, toma café contigo, almoça contigo, trabalha contigo. Mas tem crente, porque aqui fala de igreja, nós já vimos que é crente, são crentes, são os crentes, que estão levando uma vida como se Jesus estivesse distante. Amanhã eu vou orar. O amanhã já passou. Amanhã eu vou estudar a Bíblia. O amanhã eu vou embora de novo. Não, amanhã eu vou, a partir de amanhã eu vou me dedicar à música. Foi-se o amanhã. A partir de amanhã eu vou me dedicar, eu vou fazer alguma coisa para a glória de Deus amanhã. E o amanhã dele nunca chega. Está distante. Tardando o esposo, essa visão de que Jesus está demorando, lembra o que Pedro diz? Olha, nos últimos tempos, aparecerão nécios, dizendo o quê? Zombando e escarnecendo do nome do Senhor, dizendo, onde está a sua volta? Cadê ele? Porque desde que os pais dormem, tudo permanece como antes. Tudo permanece como antes? Vírgula. A minha vida tem sido uma novidade a cada dia na presença do Senhor. Nada permanece como antes. Antes eu faltava pouco comê-la com os cachorros nas encruzilhadas. E hoje? Nada é como antes, quando Jesus está na sua vida. A escritura diz, se alguém está em Cristo, é nova a criatura. As coisas velhas passaram. eis que tudo e tem que ser novo a cada dia. O crente bom que você foi hoje, amanhã no mínimo repita ele, mas procure ser melhor. Se você conseguiu entregar o teu coração no altar de Deus hoje, amanhã faça isso de novo com mais força, com mais dedicação, com mais empenho. Se hoje você conseguiu servir a Cristo, mas algumas coisas ainda nortearam o teu pensamento mais do que as coisas espirituais, tente ser melhor amanhã. Tente amanhã descobrir que o que põe o pão na tua mesa não é o teu salário, é o teu Deus. Se desvencile. Seja livre para adorar esse Deus. Nunca diga para Deus, Senhor, se eu perder esse negócio, o que vai ser da minha vida? Não. Diga para Deus, Senhor, se eu perder o contato contigo, o que vai ser da minha vida? Nunca diga para Deus, Senhor, se eu chegar no meu emprego amanhã e me demitir, e ontem está demitindo todo mundo, o que vai ser da minha vida? Nada disso, nada disso. Quando os corvos pararam de ir para a caverna de Elias e quando o ribeiro secou, Deus já tinha preparado uma viúva para ele multiplicar o azeite e multiplicar a farinha. Você entende que a Bíblia diz que se você andar de fé em fé, você vai viver de glória em glória. E ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Olha a visão de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta dos campos amalhados seja arrebatada, não hajam mais vacas nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ande por fé, irmão. Esta cena do arrebatamento, ela se apressa. Olha, Deus tem me mostrado cada coisa, irmão. E não é brincadeira, não. Que tristeza! A igreja vai ser surpreendida abruptamente. Aliás, tem expressões, né? Como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente. No final dos tempos, as pessoas vão estar que nem nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. De repente, vem o dilúvio. Você pode prever que hora que sai o relâmpago? Não. Aí vem você ver um crarão no céu, nem nuvem não tinha. Assim será a vinda do Filho do Homem. Tosquenejaram todas e adormeceram. Interessante que eu vejo aqui nessa passagem. Diz que tosquenejaram todas. Todas. Não foi algumas. Todas tosquenejaram. Mas esse todas, na verdade, não são todas. Sabe por quê? Porque diz que à meia-noite houve um grito. Então, tinha alguém com quem Deus poderia contar para gritar. Isto que me alegra. Porque a Bíblia tem uma expressão muito interessante. Uma vez, duas vezes, duas pessoas que fizeram seminário, duas vezes, usaram a mesma expressão para lançar sobre mim e justificar o seu fracasso e a sua derrota. A expressão que diz que no final dos tempos, o amor de muitos, esfriaria. e as pessoas dizem, não, é, o amor de muitos esfriará. Já está escrito mesmo querendo justificar a desgraça da sua vida espiritual. E eu falei assim, não, negativo. Está escrito o amor de muitos, mas não o amor de todos. Eu não quero estar entre os muitos, eu quero estar entre os poucos escolhidos. muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmão, entenda, nessa noite, que você está entre os poucos escolhidos. entenda, nessa noite, que você não pode negar que esse mover sobre a sua cabeça é o Espírito Santo de Deus. Entenda, que você está debaixo dos olhos que são como chama de fogo do Senhor. Deus está te olhando por dentro e por fora, está te marcando para lá na frente proclamar pela tua vida redenção aos cativos, libertação aos oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Que privilégio nós temos. Hoje nós estamos desfrutando da promessa que diz, quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, irmão, se você é dos poucos que ainda não adormeceram, sabe quem é você? Você é o grito da meia-noite. Que privilégio, só Jesus. Que misericórdia. Quando eu olho para trás e vejo a imagem de um garoto brincando nesse morro, soltando pipa, jogando bola, jogando bola de gude, rodando pião, eu olho para trás e digo assim, meu Deus, quem diria? Faça a mesma coisa. Olhe para trás, veja o filme da sua vida e olha onde você está hoje, o que você está ouvindo hoje e quem está te tocando e diga para Deus, meu Deus, quem diria? quando eu me lembro de criança dentro dos terreiros de Macumba, com um monte de gente manifestada, um horror, aquilo, cenas terríveis, eu digo, o Senhor preservou a minha vida até aqui. Quando eu me lembro de entrando nas sacristias romanas para beijar batina de boneco de gesso, eu digo, meu Deus, que coisa gloriosa. quando eu me lembro, meu irmão, de acendendo vela nas pedreiras para um demônio chamado Xangô, eu digo, só o Senhor é Deus. Já que nós não estamos dormindo, então nós temos que ser o grito. É o que sobra para nós sermos. Aceite o seu chamado, irmão. Grite mesmo, irmão. Grite mesmo e escreva a mãe de carta grite, pregue, quer ouça, não quer deixe de ouvir, mas você grita, alguém vai ter que acordar. Tem gente de sono pesado? Tem. Como tem? Tem gente que a casa cai e o camarada não acorda. É a tristeza, Jesus está usando essa linguagem do sono e é a verdade. Tem pessoas que você fala, Jesus derrama a unção, o Espírito Santo se manifesta, continua falando com a pessoa quando ela vai para casa, dá sonhos proféticos, faz de tudo pela pessoa. Depois, no dia seguinte, ela vem e ainda te critica e fala mal de você, quando não te dá uma apunhalada pelas costas. Tem sono pesado, mas como Jesus lá na cruz pronunciou a frase, né? Pai, perdoa-lhes, eles realmente não sabem o que fazem. Seis, a meia-noite ouviu-se um cramô, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Saí-lhe ao encontro. O que quer dizer essa expressão? Visto que o arrebatamento, Jesus não vem neste mundo. O arrebatamento, diz a Escritura, que Jesus virá nas nuvens. e eu tenho condição de ir até as nuvens? Eu não tenho condição de ir até as nuvens. É o Espírito Santo que arrebatará a igreja para apresentar ao Senhor Jesus nas nuvens. Mas essa expressão, saí-lhe ao encontro, significa que eu tenho que estar preparado para este momento. Quando será este momento? Para mim, ele é agora. É já. Eu tenho que estar lamparina, azeite, transbordante, o tempo todo. Deus tem que todo o tempo olhar do céu e dizer assim, ali eu posso contar com aquele, vou desviar o caminho dele. Me faz errar uma placa, me faz errar qualquer coisa e bota alguém no meu caminho para eu dar uma palavra e resgatar mais um. Aí lá na frente, ele faz eu errar o caminho de novo e às vezes, antes que eu pense em reclamar e dizer, mas meu Deus, quanto erro! Não, eu lembro de Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu conserto. E eu me aquieto no meu coração porque sei que Deus está contando com a minha vida. Não existe erro na minha caminhada, existe projeto de Deus. Isso que existe é glorioso. Então, sair-lhe ao encontro, quando vai ser o arrebatamento? Jesus falou, olha, naquele dia, Jesus contou a parábola, ele disse assim, o reino dos céus é semelhante ao dono de uma vinha que arrendou aos trabalhadores e se ausentou para uma terra distante. Mas alguns trabalhadores espancaram os outros servos, os conservos, não cuidaram da vinha. Quando vier o seu senhor, o que fará? Vai tirar deles a vinha e vai dar a outros que lhes apresente o fruto no seu devido tempo. Os judeus reclamaram, mestre, com esta parábola, o senhor nos ofende. Eles entenderam o que era com eles. E daí? Não foi o que aconteceu? A vinha não foi tirada deles? E não foi dada na sua mão? Não somos nós hoje que cuidamos da vinha do senhor? Mas ele também virá a nós certo tempo para recolher os frutos desta vinha. Então, esse sair-lhe ao encontro, irmão, é você estar preparado todo dia. Por quê? Ele falou, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora virá o seu senhor, se na primeira, se na segunda, se na terceira vigília. Que hora que vem Jesus? Você pode estar dormindo quando Jesus vier. Você pode estar acordado. Mas se você está preparado, não faz diferença. Como o João, que estava preparado, lá no final de Apocalipse, ele diz, Maranata, ora vem, senhor Jesus. Porque ele estava preparado. Sete. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas tinham lâmpada, prepararam. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. o que aconteceu com as loucas? Elas perceberam que para a grandeza do evento que vinha sobre elas, elas não estavam preparadas. Tem muito crente que percebe isso no dia a dia. Quando você diz assim, irmão, Jesus Cristo cura mesmo. Aleluia, pode vir o câncer, lepra, AIDS, pode vir a virose, a enfermidade, que vier, porque mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Tem crente que percebe que o quê? Eu não tenho autoridade para falar isso. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa unção. Não, todo mundo pode ficar enfermo. Ele está fraco, ele está vazio. então ele percebe, ele percebe a fraqueza espiritual na vida dele. Eu já fui afrontado não sei quantas vezes. Não, mas todo mundo pode ficar enfermo, eu digo assim, todo mundo, mas eu fui comprado com sangue e não pertenço a este mundo. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E quanto mais a pessoa tenta argumentar, mais eu acabo com ela. Glória a Deus! Por quê? Porque não podemos brincar de evangelho. Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Certa vez eu fui pregar numa igreja, não levei bíblia. A bíblia dessa pesada, né? Tinha que pegar ônibus porque eles me convidaram, mas não pagaram meu táxi. Não me deram um centavo porque também eu me recuso a cobrar para pregar o evangelho. Aí fui de ônibus, horário do rush, ônibus lotado, falei, não vou levar essa bíblia. Sabia o texto que ia pregar, tinha tudo decorado na cabeça, eu falei, não vou levar a bíblia. Chegar lá, abrir a bíblia e ler um versículo, ele já está no meu coração porque Deus me deu essa graça de decorar a palavra. Então fui lá, pregamos, 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 pregamos. No dia seguinte tinha gente criticando que o pastor pregou e não tinha bíblia. Mas quantos deles tinham tantos versos bíblicos decorados como eu tenho? Eles tinham bíblia na mão, mas na hora que eu citava as passagens bíblicas, só o povo da igreja que me acompanhou é que sabia recitar. Eles não citavam um. eles viram a diferença, eles têm o livro na mão, mas nós temos a palavra no coração. Porque o salmista Davi escreve no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse arrebatamento vai soar e nós queremos embarcar nele, irmão. Nós queremos embarcar nele, não vamos brincar, não. Dai-nos do vosso azeite, perceberam a sua carência. As nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós e diante aos que os vendem e comprai para vós. Entendeu, irmão? As prudentes disseram, não. Tudo que nós conquistamos nós vamos levar com a gente. vocês brincaram? Sinto muito. Vai, tenta correr lá. Tenta achar alguém vendendo um sã por aí. Tenta alguém achar alguém vendendo um pedacinho do Espírito Santo por aí. Tenta achar, vai achar. Se a palavra que está na mão de vocês não foi o bastante para despertá-los e levá-los a receber também o azeite, agora dá o jeito de vocês. Nós dá. Não, vai que falte para a gente também? Não dou mesmo. Você entende, meu irmão? Mas o que é isso? Não deu azeite? Vamos trazer para uma visão bem natural. O que custava, já que diz a Escritura que o azeite tinha caído, azeite derramando, não quiseram dar nem um pouquinho? Com o espiritual não se brinca, irmão. E outra coisa, reino de Deus não é sentimento. Reino de Deus é razão, é lógica. Aí Paulo vai, escreve lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, que isso é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É culto racional, irmão. É razão. Onde entra a razão, o sentimento fica comprometido, deixa ele de lado. Deus nos ama. Mas uma coisa é certa, que mesmo amando, ele preparou um lugar chamado inferno. Por quê? Porque a razão tem que estar acima do sentimento. E aí diz, e diante aos que os vendem e comprai-o para vós. Nós sabemos que isso não é possível. Por isso, o que significa a expressão? Estavam perdidas. Quando ouviram a notícia de que, olha, o arrebatamento está à porta, olha os sinais, olha tudo acontecendo, é a volta de Jesus. Já era. Não teve tempo hábil de se preparar. Sabe por quê? Eu vou te dar uma notícia agora terrível. terrível. Com essa notícia, eu tenho certeza que você vai passar a levar a tua Bíblia a sério. Eu tenho certeza que você vai começar a esquematizar na tua casa um horário de compromisso de leitura bíblica, irmão. Só existe uma maneira de você ser cheio da unção, que é aqui representada pelo azeite. Só existe uma e não existe outra. O desafio, diabo, anjo, qualquer um. só existe uma maneira de você ser cheio da unção. Sabe qual é? É ser cheio da palavra. E o que que acontece? Não tinha tempo. Agora vai fazer o quê? Vai estudar. Agora que o anticristo já assumiu o poder. Meia-noite. Meia-noite é reinado do anticristo. À meia-noite ouviu-se um grito. Ou seja, o anticristo está reinando. Alguém com conhecimento representado pelo grito despertou, gritou para as igrejas olha, o anticristo agora é o arrebatamento. À meia-noite é isso. Quando o anticristo estiver no poder, meu irmão, o tempo para o arrebatamento ele é curtíssimo. Não terá tempo mais de você ficar aprendendo numa escola dominical. Não vai ter mais tempo de você aprender num seminário. Não vai ter mais tempo de você planejar estudos dentro da tua casa. Não vai ter mais tempo de você procurar decorar a escritura, estudar pergaminhos, ler livros dos historiadores, história da igreja. Não! Quando o grito realmente chegar no seu ponto máximo, não tem mais tempo para você fazer nada e a unção não poderá ser derramada. Por isso, leve a sério esse livro que você tem na mão. ele é teu escape. No 10, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens dizendo Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Que porta é essa? É o tempo da graça que será fechado. E aí ele diz assim, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não não ué, mas elas não tinham lâmpada? Mas depois que a porta fechou, fica todo mundo estranho. Quem entrou é conhecido. Quem ficou de fora é estranho. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir. Você vê que a rejeição de Jesus a essas néstias é sem misericórdia. Elas tinham palavra, mas elas não estavam no ponto certo. O azeite delas não estava transbordando e Jesus exigiu isso. É sem misericórdia. E este fato está ligado a Eliseu. Eliseu representa o Espírito Santo que é quem vai arrebatar a igreja. Elias representava o próprio Deus. Herdou a capa de Eliseu. Herdou o ministério. Exatamente como Jesus Cristo disse. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos darei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. E ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porquanto não crer em mim, da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Aí o Espírito Santo herdou o ministério representado na capa de Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. A capa cai para Eliseu. Ele pega a capa, vai chegando no Rio Jordão. Onde está o Deus de Elias? Bateu com a capa. As águas se abriram. Daqui a pouco, mais adiante, ele vai subindo uma ladeira. Aí vem umas criancinhas. Sobe calvo, zombando do Espírito Santo. Sobe calvo. As crianças representam quem? Discípulos. A Bíblia usa a expressão pequeninos. Aqueles pequeninos representam os discípulos. Sobe calvo. Os discípulos zombando do Espírito Santo. Sobe calvo. Ele virou para trás e amaldiçoou. Duas ursas que representam o império do anticristo. É a besta com o falso profeta. Saiu da mata e devorou quantos? 42, que são 42 meses ou 1260 dias, que é três anos e meio do restante final do reinado do anticristo. lá como Eliseu foi sem misericórdia, aqui também o Espírito Santo será sem misericórdia. Está no ponto? Vem! Não está? Não vos conheço. Irmão, não dá para brincar? É possível brincar de crente? Não é possível brincar de crente. Com toda essa revelação não é possível brincar de crente? A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Por isso que eu digo, aliança nós temos muita. Com o sangue do cordeiro e com a palavra do testemunho. Pelo evangelho nós só não matamos, mas morrer nós morremos. pelo evangelho nós não derramaremos sangue de ninguém, mas o nosso estamos prontos a derramar. Amém? Por isso o que nós queremos é naquele grande dia ouvir vinde benditos de meu pai possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Para quem? para quem brincou? Para quem zombou? Para quem escarneceu? Para quem achou que o seu emprego era melhor do que a igreja? Seu emprego foi criado pelos homens, irmão, mas a igreja foi edificada com o sangue de Jesus Cristo. O que tem mais valor? Ah, irmão, o que eu vou fazer sem meu emprego? O que você vai fazer sem teu Deus? Amém? Então, como eu gosto de finalizar assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e fala com teu Deus. O Senhor que te vê no oculto, te recompensará publicamente. Amém? Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.